Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta Que Aí Vem História. Meu nome é Cristina Brito e aqui vemos juntos as histórias do Espírito Irmão X, Humberto de Campos, recebidas através da mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos vendo as histórias do livro Reportagens de Alentúmulo, livro publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de vermos o nosso capítulo de hoje, vamos lembrar aos amigos sobre o site da Rádio Rio de Janeiro e lá no site da rádio podemos ter contato com os últimos programas que foram ao ar, não apenas do Escuta, mas também dos demais programas da grade da Rádio Rio de Janeiro. Então também lá no site temos informações sobre o Clube da Fraternidade, uma ação entre amigos onde podemos ajudar mensalmente na manutenção da nossa Rádio Rio de Janeiro. Todas as informações temos lá no site da nossa rádio. Também lembramos aos amigos do Facebook do programa Escuta Que Aí Vem História. Lá, semanalmente, postamos o vídeo do programa que vai em áudio pela rádio, uma semana depois do áudio ir ao ar. postamos o vídeo lá na página do Facebook. Agradecemos que nos visitem no Facebook, que curtam a página, se possível, e gostarem, curtam os vídeos, compartilhem. Tudo isto nos ajuda a divulgar o trabalho que não nos pertence, não é? E agradecemos sempre muito aos amigos. Vamos então à nossa história de hoje, que é a história de número 5. O título da história é O Natal Diferente. O que é o Natal? É um momento que marca o nascimento de Jesus. O natalício é o nascimento de todos. Mas a data anual que comemoramos o Natal é uma data que todos no planeta Terra, que são cristãos, é claro, escolhemos para comemorar a chegada de Jesus à Terra. Ele não nasceu, realmente, de 24 para 25, não é? No dia 25, nós comemoramos essa passagem de dia, mas no dia 25 ele não nasceu efetivamente nesse dia. Mas o que importa é que ele, neste dia, nós comemoramos a data. Então, essa é a data da nossa comemoração externa. Mas, para cada um de nós, Jesus nasce num determinado dia, que é o dia em que nós o sentimos em nós verdadeiramente. Sentimos aquele chamado, temos aquele encontro. Nesse dia é o Natal de cada um de nós, de Jesus em nós. É sobre esse Natal diferente que Humberto de Campos vem nos falar na história de hoje. O Natal diferente. Ele vai nos contar a história de Emiliano Jardim. Vamos conhecer juntos a história? Muito raro, começa nos contando Humberto de Campos, muito raro observar-se temperamento tão apaixonado quanto o de Emiliano Jardim. No fundo, criatura generosa e sincera, mas as noções materialistas estragavam-lhe os pensamentos. Em vão, cooperavam os amigos em renovar-lhe as ideias. O rapaz reportava-se a umas tantas teorias de negação, teorias materialistas, não é? E a moléstia espiritual prosseguia do mesmo jeito. O casamento realizado entre pompas familiares, em nada melhorara a situação. Quando, porém, Emiliano experimentou a primeira dor da paternidade, ao ver o filho arrebatado pela morte, esse golpe profundo lhe abalou o espírito personalista. Justamente por essa época, generoso padre meteu-lhe nas mãos um livro de consolação religiosa, a guisa de socorro, ou seja, para socorrê-lo, não é? Em semelhante fase do caminho, o contato com os ensinamentos de Jesus lhe encheu a alma de serena doçura. Estava deslumbrado. Como não compreendera antes a beleza da fé? Fez-se católico, sob aplausos gerais. Os afeiçoados se entreolhavam satisfeitos. Contudo, Emiliano, embora seduzido pelas verdades luminosas do mestre, trazia a sua lição, ou seja, a lição do mestre, através da vida, como lhe acontecer ao tempo dos antigos postulados negativistas. Ou seja, ele agia como cristão da mesma forma que ele agia como materialista. Jesus não tinha entrado realmente nele, e ele, que era combativo antes, continuava combativo. Continua Humberto de Campos nos dizendo, acreditando servir ao ideal divino do evangelho, terçava armas cruéis contra todos os que entendiam Jesus por prismas diferentes. Ou seja, quem não entendia Jesus e o evangelho da forma como ele entendia, e acreditava ser a única forma correta, ele atacava de forma desassombrada. Humberto de Campos continua, Acusava os protestantes, Malcinava os espíritas. Os anos, porém, correram na sabedoria silenciosa do tempo. Ralado pelas desilusões de todo homem que procura felicidade, longe da redenção de si mesmo, o nosso amigo, certo dia, passou-se de armas e bagagens para o protestantismo. Ora lá, deixou de ser católico, passou a ser protestante. Entretanto, por mais que se esforçassem os companheiros, Emiliano não conseguia realizar a visão interna do Cristo como divino amigo de cada instante, através de seus imperecíveis ensinamentos. Então, continuava Emiliano distante realmente de Jesus na sua essência. Entendia-o apenas pela forma. Continua Humberto de Campos. Tornou-se anticlerical, violento e rude. Então, antes era católico, e agora passava a atacar o catolicismo. Esquecera todos os bens que a igreja católica lhe proporcionara para recordar apenas as suas deficiências visíveis na imperfeição da criatura. É claro, as religiões são feitas por pessoas imperfeitas, como todos no mundo. Alguns amigos menos vigilantes o felicitavam pelo desassombro. Ou seja, tem isso, tem pessoas que acham bacana combater outras religiões, mesmo entre os cristãs. Todavia, os mais experimentados, continuam Humberto de Campos, reconheciam que o novo crente mudara a expressão religiosa exterior, mas não entregara o coração ao Cristo. Depois de longa luta, Emiliano sente-se insatisfeito e ingressa nos arraiais espiritistas. Então, antes era materialista, depois tornou-se católico, depois protestante e, por fim, agora chegava ao espiritismo. Então, depois do materialismo, tanto catolicismo quanto protestantismo quanto espiritismo são doutrinas cristãs. Emiliano, qual sucede... Continua Humberto de Campos. Emiliano, qual sucede à maioria dos crentes, admite a verdade, mas não dispensa os benefícios imediatos. Dedica-se a Jesus, anseia por vê-lo nos outros homens, antes de senti-lo em si próprio. Sua atividade geral transforma-se, enfrenta de armas na mão, todos os companheiros antigos. Ah, então agora ele também ataca os protestantes. Supõe que deve levar a defesa da nova doutrina ao extremo. A bondade dos guias espirituais, que se comunicam nas reuniões, ele toma por elogio as suas atitudes. É o que os espíritos tentam nos fazer ver, mas ele encarava essa forma indireta de falar como um elogio. E o pior cego qual é? É bem o que não quer ver, não é? Voltemos lá a nosso Humberto de Campos. Como, porém, a justiça esclarecida é sempre um credor generoso, que somente reclama pagamento depois de observar o devedor em condições de resgatar os débitos antigos, ou seja, a providência divina espera que estejamos fortes o suficiente para enfrentarmos as nossas provações, não é? Emiliano, na posse de numerosos conhecimentos e bafejado de tantas exortações divinas, penetrou, então, no caminho do resgate das velhas dívidas. Essas velhas dívidas já são as dívidas das experiências passadas. Tempos difíceis surgiram-lhe no horizonte individual, conta-nos Humberto de Campos. Enquanto se esforçava para remover alguns obstáculos, outras montanhas de dificuldade apareciam, inesperadamente. Não é bem assim na nossa vida. A moléstia, a escassez de recursos, a ironia dos ingratos visitavam-lhe a casa honesta. A princípio, resignado e forte, acabou desesperando-se. Dizia-se abandonado pelos amigos espirituais e acusava os médiuns, cheios de obrigações sagradas, tão só porque não podiam permanecer em longas concentrações para a solução de seus casos pessoais. Sentia-se perseguido por maus espíritos e, na sua inconformação, magoava companheiros respeitáveis. Com certeza, assim já tinha acontecido antes também, tanto no catolicismo quanto no protestantismo. Nosso Humberto de Campos continua a história nos dizendo A dor, todavia, não interrompeu sua função purificadora. Depois de penosa enfermidade, sua velha mãe partiu para a vida espiritual em condições amargas. Não passou muito tempo e a esposa, perturbada nas faculdades mentais durante três anos, seguia o mesmo caminho. Em seguida, os dois filhos que criaram com excessos de carinho se voltavam contra o coração paterno com injustas acusações. Ao ensejo da calúnia, os últimos companheiros fugiram. O nosso amigo, antes tão discutidor e tão violento, experimentou o desânimo invencível. Nunca mais foi visto em rodas doutrinárias, nas tertúlias da inteligência. São aquelas conversas sobre a doutrina, não é? Comumente era encontrado como vagabundo vulgar, escondendo lágrimas furtivas que ele buscava esconder, não é? Numa radiosa véspera de Natal, em que o ambiente festivo lhe falava da aventura destruída ao coração, Emeliano chorou mais do que de costume e resolveu, por fim, a sua existência. Então, Emeliano decidiu suicidar-se. À noite, caminhou para a praia, alimentando o sinistro desígnio, a sinistra decisão. Antes, porém, de consumar o erro extremo do suicídio, pensou naquele Jesus que restituíra a vista aos cegos, que curara os leprosos, que amara os pobres e os desvalidos. Tais lembranças lhe nevoaram os olhos de pranto doloroso, modificando-lhe as disposições mais íntimas. Foi aí, nessa hora amargurada, em que o mísero se dispunha a agravar as próprias angústias, sim, porque é isso que o suicídio promove para a criatura humana, que uma voz suave se fez ouvir no fundo de seu espírito. Emeliano, há quanto tempo eu buscava encontrar-te, mas sempre me chamavas através dos outros, sem jamais procurar-me em ti mesmo. Dá-me a tua dor, reclina a cabeça cansada sobre o meu coração. Muitas vezes, o meu poder opera na fraqueza humana. Raramente, meus discípulos gozam o encontro divino fora das câmaras do sofrimento. Quase sempre é necessário que percam tudo a fim de me acharem em si mesmos. Tem um santuário em cada coração da terra, emeliano, mas o homem enche esse templo divino de detritos ou levanta muralhas de incompreensão entre o seu trabalho e a minha influência. Nessas circunstâncias, em vão me procuram. Emiliano estava inebriado, não ouvia propriamente uma voz idêntica do mundo, mas experimentava o coração tomado por um poderoso essa vibração sentindo que as palavras lhe chegavam ao íntimo como aragem celestial, uma brisa celestial. Volta a voz dizendo a Emiliano suavemente. Volta ao esforço diário e não esqueças que estarei com os meus discípulos sinceros até o fim dos séculos. Acaso poderias admitir que permaneço em beatitude inerte quando meus amigos se dilaceram pela vitória de minha causa? Não posso estacionar em vãs disputas nem nas estéreis lamentações porque necessitamos cuidar do amoroso esclarecimento das almas. É por isso que estou mais frequentemente onde estejam os corações quebrantados, ou seja, doloridos, sofridos e os que já tenham compreendido a grandeza do espírito de serviço. Então Jesus permanece junto aos que sofrem e junto àqueles que ajudam aos que sofrem. Não te rebeles contra o sofrimento que purifica. Aprende a deixar os bonecos a quantos ainda não puderam atravessar as fronteiras da infância. Bonecos aqui são os brinquedos com os quais as crianças brincam, mas aqui os bonecos seriam as nossas escolhas imaturas. Então deixemos as escolhas imaturas para os imaturos, mas nós que já temos um entendimento melhor, um amadurecimento melhor deste entendimento, nos entreguemos a este entendimento mais amadurecido e tiremos proveito disso entendendo que outros ainda não o conseguem. Continua Jesus a conversar com Emiliano. Não analises nunca sem amar. Lembra-te de que quando criticares teu irmão também eu sou criticado. Ainda Emiliano, não terminei minha obra terrestre. Ajuda-me compreendendo a grandeza do seu objetivo dessa obra e entendendo a fragilidade dos teus irmãos. Dá o bem pelo mal, perdoa sempre. Então, dá o bem pelo mal é entendamos as fraquezas como tais, como fraquezas. Façamos então a nossa parte no bem que nos cabe e não respondendo fraqueza com fraqueza, não é? Perdoa sempre. Volta o teu esforço. Em qualquer posto de trabalho honesto poderás ouvir minha voz desde que me procures no coração. Emiliano Jardim sentiu sentiu que as lágrimas agora eram de júbilo, de alegria e contentamento e muito, muito reconhecimento. Em breves instantes experimentava radical transformação. à sua frente via a imensidade do céu e a imensidade do oceano. Afinal, ele tinha se encaminhado até a praia, não é? mas mudara as suas intenções com o encontro com Jesus. Então, repitamos, à sua frente via a imensidade do céu e a imensidade do oceano, sentindo-se como num mundo em que o Cristo houvera nascido. Recordou que não tinha, senão, escórias de miséria para ofertar a Jesus. Não era com os reis magos que foram oferecendo, não é? Mirra, incenso, não. Ele tinha o que para oferecer. E que seus sentimentos rudes simbolizavam aqueles animais que foram as primeiras visitas da manjedoura singela. Então, ele se reconhecia ainda muito pequenino na pureza dos seus sentimentos, mas mesmo assim, estava ele ali, naquele cenário interior do nascimento do Cristo nele mesmo. Lindíssima imagem, não? Continuou Humberto de Campos, deslumbrado, endereçou um pensamento de paz a todos os companheiros do passado e começou a compreender que cada um que cada um deles permanecia em sua posição de trabalho na tarefa que o Senhor lhe designara. Poderosa vibração de amor ligava-o à criação inteira. Não se torturava em raciocínios, compreendia e chorava de júbilo, de alegria. levantou-se, enxugou as lágrimas e retomou o caminho da cidade barulhenta. O nosso amigo conhecia de longos anos o Salvador, mas só agora encontrara o Mestre Jesus. Emiliano Jardim regressou, renovado, ao trabalho do Evangelho depois do Natal diferente. Uma história emocionante, a história de Emiliano Jardim. em cada coração deste mundo, encarnado e desencarnado, Jesus espera para nascer. Em muitos e muitos já nasceu, mas é o que ele diz na história, seu trabalho não está terminado. Ainda há muitas flores a desabrocharem, muitos corações a serem tocados. vamos agradecer ao Mestre todas as bênçãos que recebemos e vamos rogar que ele continue nos abençoando em nossa jornada. Que Jesus nos abençoe, que sigamos com sua paz em nossos corações e aqui estaremos de novo reunidos no programa Escuta que aí vem história com as histórias do livro Reportagens de Alentúmulo na próxima semana. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Tchau. Tchau. Tchau.